O que é isso? O que é isso? O Brizola voou. Olha o que o Bullets fez. Olha o assassino aqui, bala linda do Hollow. Mais um double kill, quase faz o triple kill, mas foi duas baladas no peito. Linda jogada do Hollow, mas deu play hard. O Bullets é... O round foi o nome do Bullets aí. Que isso? O menino tá nervoso aí, tá arrancando a cabeça de todo mundo. Olha aqui, isso aqui é um absurdo. Essa visão da casa... O que é isso?